Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sem respeito do caso, vamos ver o Messinho, jogador que já teve passagem aqui no Cruzeiro, onde o pai do atleta cobra mais de 100 mil reais aqui do Cruzeiro, vamos comentar um pouco a respeito disso. Queria falar também sobre a nova liga, que os 18 clubes da Série A já assinaram com esse acordo, e que assim, tem interesse de transformar em uma nova liga, que será que o Cruzeiro poderia entrar nessa? Será que não? Então, vamos trocar uma ideia a respeito disso, mas o assunto do jogo que eu quero falar com vocês é sobre o Luxemburgo, que falou sobre a atuação do time no jogo de ontem, que eu queria ressaltar aqui para vocês, até ele falou o perfil de jogadores que quer que no Cruzeiro, ainda mais alguns reforços para a próxima temporada, e também sobre o Rafael Sobbs e a chance dele jogar um último jogo pelo Cruzeiro na partida contra o Náutico, possivelmente, e quais as condições para o jogador aceitar fazer essa última partida aqui pelo clube, tá? Mas antes de começar, mas aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos que temos passado essa marca de 28 mil inscritos e 300, conto com a ajuda de vocês agora para alcançar 28 mil inscritos e 400, valeu demais aí a todos vocês, beleza? O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo, primeiro é para o David, ele que é lá de Nova Serana, Minas Gerais, valeu demais David, um abraço para você, outro para o Alisson, que é lá de Pernambuco, muito obrigado Alisson também, um salve, foi um dos primeiros a comentar no vídeo de hoje mais cedo, então caso você queira aparecer no vídeo de amanhã, com essa aí por volta das 11h30, eu deixo aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre o Rafael Sobbs, onde aquela possibilidade de fazer uma última partida pelo Cruzeiro está bem grande, porque assim, o Cruzeiro conversou com o jogador no decorrer dessa última semana, e tem a possibilidade dele fazer esse último jogo pela Raposa, que ele fez alguns pedidos, como por exemplo, para ele fazer esse último jogo, o Globo Esporte, ponto com a pro que o jogador pediu, para alguns atletas, para alguns funcionários no caso, que trabalham com ele no Cruzeiro, fossem envolvidos, além também que faça uma ação social, envolvendo doação de alimentos para esse jogo, para alguma instituição de caridade ou algo similar, uma causa bem nobre também, bem interessante, e que assim, pode ajudar sem dúvidas muitas pessoas, né? O jogo deve ser confirmado no Mineirão nos próximos dias, depende muito também do Náutico, se o Náutico vai chegar na última rodada, dependendo, tendo chance de acesso ou não, eu acho bem difícil, já que por exemplo, alguma equipe da parte de cima, como por exemplo o Goiás, se vencer, já tiraria qualquer possibilidade do Náutico conseguir o acesso para a Série A, ainda vai ter essa rodada, se o Náutico perder, joga em casa contra o Sampai Corrêa, ou empatar, também não vai ter mais nenhuma chance, porque assim, esse jogo está marcado para o dia 28, às 16 horas, que é o mesmo jogo, mesmo horário de Atlético Mineiro e Fluminense, no caso o Atlético já tinha confirmado essa partida para o Mineirão há muito mais tempo, então tem a prioridade, e o Cruzeiro já conversou com a CBF, e se o Náutico realmente não tiver mais chance, matemática, de subir essa partida, e o Cruzeiro de cair, porque ainda tem a possibilidade do Cruzeiro cair, tá? Vi poucas pessoas falando isso, ainda mais com as vitórias de CRB, e no caso também do Brusque, o Cruzeiro hoje está apenas 5 pontos da zona de rebaixamento, faltando duas soldadas, as equipes podem chegar a 6 pontos, né? Claro que não vão ser todos que vão vencer, mas ainda assim existe essa possibilidade. A CBF finalizou que o Cruzeiro pode jogar, caso o Náutico não... pode adiar essa partida, caso o Náutico não tenha chance de subir, e essa partida seria, no caso, na sexta-feira, no dia 26, eu acho que vai realmente acontecer isso, e a expectativa é de casa cheia, porque o Cruzeiro vai colocar ingresso a preço popular, e a expectativa é de chegar a essa casa de 60 mil torcedores do Mineirão, que eu acho que é totalmente viável, tá? Enfim, quero que deixe aqui a sua opinião nos comentários, a espéria do Rafael Sobbs, e esse último jogo, né, que ele vai fazer aqui pelo Cruzeiro, como já era de se esperar. Mais um assunto que eu quero falar com vocês é sobre o pai do Estevão Willian, no caso do Messinho, onde o Cruzeiro foi condenado a pagar algo próximo de 100 mil reais ao pai do jogador, ainda vai caber recurso, né, o Cruzeiro possivelmente vai entrar, e deve chegar a um acordo com o pai dele, que é o caso do Ivo Gonçalves, que trabalhou no Cruzeiro entre os anos de 2019 até 2021. No caso, ele cobra inicialmente 162 mil reais, mas foi cobrado aí esses 100 mil aí nessa última semana. Ele que fez um trabalho aqui no Cruzeiro como assessor de relações sociais e captação, ficou muito tempo nessa função aí, mas por conta das categorias de base, muito por conta do seu filho também, e assim, ele não gostou de algumas atitudes do Cruzeiro, porque assim, já teve aquele envolvimento com o empresário que passou, o Cruzeiro passou parte do percentual que tinha do Estevam para um empresário, sendo que não pode fazer isso, ainda mais com um jogador menor de idade, porque nem tem contrato nem nada com o Cruzeiro, e vê esse processo na Justiça desde junho, que já era naquela ocasião quando foi confirmada a sua saída do Cruzeiro. Tem no caso multas rescisórias, verbas rescisórias e também salários atrasados que ele cobra, chegando nesse valor de mais de 100 mil reais, e até quando saiu aqui do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigo disse que essa saída ele caracterizou como imoral, mas ainda está nesse processo aí, e assim, vai ser uma história longa nos próximos anos, ele que atualmente está lá no Palmeiras, onde vai disputar o ano que vem a categoria sub-15 ou sub-16, tá? Penúltima ação desse vídeo é sobre o Luxemburgo, onde ele falou sobre o jogo de ontem na derrota, que eu queria destacar dois pontos importantes para vocês após esse jogo de ante-vitória, onde o treinador disse que já é necessário planejar a temporada de 2022, já que assim, igual eu falei, o Cruzeiro tem chance de ser rebaixado ainda, mas possibilidade mínima, até porque muitos times que estão abaixo do Cruzeiro, como por exemplo, Operário, Vila Nova, Ponte Preta, e também o Remo e o Vitória vão se enfrentar, então assim, isso garantiria o Cruzeiro pelo menos uma tranquilidade, mas esses próximos jogos pelo menos pontuar mais um ponto e garantir matematicamente a permanência, até porque o Cruzeiro tem menos vitórias do que praticamente todos os times que vão brigar para não cair. Quando ele foi perguntado sobre esse nível de atuação do Cruzeiro nesse jogo, ele falou o seguinte, abre aspas, eu esperava que já tivesse uma queda de rendimento, mas não dessa maneira como foi, temos que melhorar a postura para os jogos finais. Ele ainda falou sobre a atuação do time que ele completou dizendo o seguinte, o time que eu peguei aqui estava em 19º lugar, se jogasse dessa forma estaria fatalmente rebaixado para a 3ª divisão, fecha aspas. Então o Luxemburgo ficou bem bravo, principalmente por conta da postura do time, o Cruzeiro não tinha nada em 9 minutos de jogo, já tinha levado 2x0, uma desatenção incrível pelo lado direito de campo com Norberto, com Rodolfo, sem tudo defensivo também não funcionou, o ataque também criou bastante chances, mas assim, com o Werther mesmo não fez absolutamente nada e até para o ano que vem, citando o planejamento para a próxima temporada e reforços, ele diz que quer jogadores que querem crescer dentro do clube e voltar o Cruzeiro levado de volta para a Série A, que era onde deveria estar, eu concordo totalmente, o Luxemburgo já disse que quer de cerca de 5 a 6 reforços para o próximo ano e tem mais de 13 jogadores que assim, ainda tem um futuro bem definido com o contrato se encerrando em dezembro desse ano e eu acho que desses 13 só o Fábio já renovou o contrato, o Giovani, o Wellington Nen que vão continuar para o próximo ano até que eu vou deixar o vídeo na tela final agora quando acabar o vídeo, ainda tem mais um assunto importante sobre o projeto da nova liga, mas assim, o vídeo de hoje mais cedo onde eu falo sobre esses possíveis reforços, quais posições e quais jogadores vão sair aqui da Raposa. O último assunto desse vídeo é a SP dessa nova liga que assim, nesse último final de semana teve um avanço em relação a isso porque cerca de 18 clubes assinaram um termo com a empresa visando avançar esse projeto dessa nova liga e esse documento ainda não é oficial porque, por exemplo, os clubes não tem um vinco com a CBF então essa possibilidade não está descartada mas assim, é um documento ainda não oficial porque ainda teria vários passos a serem cumpridos. No caso, essa empresa que avaliou a liga de transmissão no caso somente da Série A em algo próximo de 4 bilhões de dólares mais de 23 bilhões de reais ao todo como eu disse para vocês foram 18 times do futebol brasileiro que assinaram esse acordo com a empresa Codajas Esportes Capital que tem interesse de cuidar dessa nova liga. No caso, foram apenas 5 clubes da primeira divisão que não assinaram com esse acordo inclusive o Cruzeiro possivelmente foi um desses outros clubes porque foram 18 sendo que 5 deles não foram da Série A então teve 3 ali 4 da Série B que foram no caso que assinaram esse acordo o Cruzeiro possivelmente foi um deles. Na Série A só o Atlético Paranaense o América o Fluminense o Juventude e o Esporte foram contras alguns alegando que esse valor poderia privar o número de empresas que poderiam patrocinar o Brasileirão como por exemplo foi o caso do Atlético Paranaense e assim ainda tem alguns acordos que alguns clubes não acham interessante porque assinando esse documento os clubes assinam esse acordo que tem a obrigação de não vender nenhum direito de transmissão ou comercial relacionado ao Brasileirão até um período posterior a 2024 nos próximos 2 meses então tem alguns clubes que já estão negociando isso não poderiam segurar essas negociações nos próximos 2 meses os clubes devem ceder informações necessárias para a realização de uma avaliação da liga e entrada de parceiros como por exemplo de faturamento expectativa de valor e tudo mais e também que a codagem dos esportes capital tem o direito de cobrir propostas financeiras por um ano caso alguns concorrentes apareçam com ofertas diferentes então foram esses os termos mas assim não foram comunicados quantos clubes teriam nessa nova liga seria por exemplo resgatar o Grêmio que possivelmente vai cair o Vasco vai ficar na segunda divisão o Cruzeiro também ou se por exemplo não teria uma volta garantida desses clubes já que eles iriam tomar conta apenas dos clubes que estariam atualmente na primeira divisão não sabemos disso e eu acho bem difícil o Cruzeiro voltar tá ser resgatado de jeito para a Série A tanto porque assim não sei se eles teriam essa autoridade de por exemplo querer os times que estariam no campeonato possivelmente ainda seria nesse mesmo padrão de conseguir o acesso para a Série A e para a Série B e mesmo se eles tomassem conta tanto da Série A da Série B da Série C e D e tudo mais eu acho que assim eles gostariam de ter grandes equipes também na Série B como por exemplo Cruzeiro, Vasco, Grêmio por conta da comercialização porque seria bem mais fácil vender propagandas para empresas e tudo mais com esses grandes clubes estando na Série B do que por exemplo esses times na Série A que dificilmente alteraria muito significativamente o valor da competição como por exemplo alteraria da Série B eu acho que por conta disso não seria viável tá enfim quero que eu deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso então você aceitaria né o Cruzeiro subir no tapetão eu não acho que seria uma das melhores coisas já que o Cruzeiro tem um planejamento forte para o ano que vem eu acho que deve sim conseguir o acesso tá bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse como disse para vocês eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês falo uma a respeito do Alexandre Matos que história é essa que o Luxemburgo não quer o Alexandre aqui no Cruzeiro ele mesmo falou sobre isso e queria falar também nesse outro vídeo onde eu falo sobre o possível esse reforço para o Cruzeiro no ano que vem um limpa e quem fica quem sai no Cruzeiro para a próxima temporada tá muito obrigado a todos por terem a tida até aqui até mais valeu